MC Tiozinho, fielmente seguindo a Jesus, papo reto, sem caô, sem ilusão, sem ostentação, sem ostentação Camaro, raia, buza, uísque, piscina, mansão, loiras, morenas, corpo, sarado, magrinhas do corpão, magrinhas do corpão Correntes de ouro, relógio de ouro, é claro, é banhado, também já usei, eu não sou bobo, é, eu não sou tolo Notas de cem, jogadas pro alto, tudo xerox, deve ter aí, uns mil reais, originais, nota de euro no bolso, ilusão Orgias bacanais, Sodoma, Gomorra, poses sensuais, na cama, no quarto, escuro, mate ou morra, Sodoma e Gomorra Bancando de poder, bancando de patrão, é, tudo ilusão, tudo, 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 ilusão, é, o tempo passa, tudo acaba, principalmente tudo aquilo que você ganhou Ganhou, bancando, ostentação, é, quando você olhar pra trás, tudo aquilo que você ganhou, multiplique por 10 O diabo vai te tomar, muito mais, é, a metade é do diabo, não, não, não pense assim, tudo é dele, até seu fim, hoje Tu tá devendo grana, respeito moral, desfrutando, daquilo que não tem, destruiu várias famílias, todo errado, espiritual Está pobre, espiritual, é, se cuidar meu guerreiro, se cuidar meu guerreiro Tudo isso, eu vivi, eu não li, não assisti, tudo isso que te falo, eu vivi E dou glória a Deus, por ser um dos teus Agradeço ao Senhor, por não ver a minha cara cheia de sangue Estampada no Jornal